E eu falei assim, tia, a gente vai ficar mais um mês aqui na casa da minha mãe e eu vou alugar uma casa. Aí eu aluguei um apartamento, saí de lá, no início dormia no chão, né, dormia no chão porque não tinha quase nada. Eu falei, cara, eu não vou desistir. Aí comecei a trabalhar na faxina, ganhava 5 euros a hora naquela época. Nossa, faz tempo então, hein? Faz tempo. E eu achava que as pessoas exploravam pra caramba naquela época, né. Hoje em dia, todo mundo já tem uma certa voz, a gente tem uns grupos de WhatsApp que funcionam por aí. E eu, pelo menos, se eu saber que tá sendo algum brasileiro explorado de alguma forma, tu pode ter certeza, amiga. Que tu vai bater lá. Eu vou bater lá. Eu sou daquela mesmo que eu vou mesmo lá e tiro... Tira de lá. Ah, então, eu acho que tu ouviu uma polêmica aqui de uma brasileira que explorava bastante as pessoas que acabavam de chegar. Ela cobrava 5 euros também. Na época que a gente tá hoje, cobrar 5 euros pra uma limpeza é um absurdo. Conte aí, mulher. Peraí, vou voltar ao teu assunto. Chegou, chegou. Tá, não, não, não. Ela foi bem divulgada aqui na Holanda. Meu Deus do céu. Ela foi divulgada e por ela ter sido bem exposta, eu acho que ela parou com isso. Porque acontece muito, né? Acontece. Principalmente as pessoas novas que chegam agora, que não tem nenhum tipo de experiência. toma de conta das faxinas, ela que é responsável, ela que fala. Mas, porém, pagar 5 euros é demais. Eu acho que é muito explorativo. Hoje, pra uma ajudante que trabalha na faxina, dentro de Amsterdã, ganha em média de 11 a 12,50. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Qual é o valor? Ah, o valor depende de cada pessoa. De cada casa também. De cada casa, da área, da tua experiência. Por exemplo, eu tenho uma empresa de faxina também. Então, eu cobro no mínimo 17 euros. Às vezes, o cliente tem mais clientes pra mim passar, eu vou lá e cobro 16,50. Exclusive o BTV. Isso.